bora porra bora caralho vai se lascar vai dormir nos infernos rapaz o cara relaxando oh ele bateu com a minha filha da fé oh 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 tchu tchu essa lua deserta e calma o silencio da madrugada bora rapaz eu canto essa serenata bora 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 só para ti oh minha amada você que anda me ouvindo não sei se ei pera a desgraça do pintor toda hora vem tomar um olha o milong olha essa desgraça você que não milong ei embrulha eu não aí você está já galambindo embrulha eu mamãe embrulha eu mãe né não você está alegre você está alegre tem uma coisa será que tem uma uva aí hoje tu não termina não viu cabrão será que tem uma uva aí se tiver uma uva vamos embora bora velho leva demais mas que negócio tu me chama pra cá pra cabra a gente me matando olha o regaço que eu já fiz aqui hoje bora velho cadê a marquinha que tu disse que ia comprar e limpar isso aqui ei porra de mamãe calma seu carro fica assim lado está pensando que isso aqui é bom tu está pensando que lá em charles eu não trabalho não quando eu estou lá não é chega lá aqui estou merda demais todo dia nem vou ler essas cajá vocês largam de ser porcas cajá vocês não estudou não foi bora caralho cajá só é todo cajá está de parte daquela mesa tibuco 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 olha para isso aí por que não vende isso aqui para fazer porco sim vendei aqui é um comprador aí que eu vendo leva para a rua igual quem me lasca é eu nisso aqui oxi está pensando que eu vou te levar para a chaca para tu ficar com tua preguiça da desgraça não e eu não estou trabalhando não bora velho vai direita só o resgaste que eu fiz nisso aí pô isso aqui não é certo não o que? pô trabalhar não é certo não é? não estou tendo condições para usar o velador cadê o pintor não é velador não? é bora velho bora onde é que está lá todo melado de tinta para dizer que é trabalhador daqui para lá eu vou ter uns tapos de pintar a noite essa é eu estou com raiva de pintar o que é que pintado tem a ver? bora bora nessa longa estrada Davi estou correndo e não posso parar tu é nenhum rico para tu na esperança de eu ser campeão é eu não sou rico mas estudei nesse caralho sei para quem comprou esse fit cheio de cajá não tem outra planta para plantar aqui não? trem fora que dá uma porra aqui é sabão para que? sou sabe para que é que é bom? sou o cara bebeu uma pintinha ali né? uma cajázinha uma cajázinha só para você para beber uma cajázinha bora cara bora porra não estou cagando estou trabalhando não arromba meu caminhão agora você pega uma multa sonitária arromba ele já quase vira ele ali embaixo ali tem uma lombada feio mata burro bora véi não vou vir mais para cá não eu chego aqui todo dia vai o sítio todo em uma glória e ponho as cajázinhas eu sou visita caralho que porra de visita eu sou visita agora desde cedo que tu vai me julgando nessa peça não mas se for assim nesse caminhão para cima e para baixo se for assim não precisa vir mais não eu compro um caminhão que eu comprei é o que? para cima eu vim ou não veio mais? não veio não veio nada se for para chegar aqui e não querer fazer nada? não, trabalhando nós trabalhos agora deixei aqui ainda tem o sítio dos porcos para lavar não, não vou mais não não? hoje eu não trabalho mais nem para a mãe não? não é boito estava aqui deteado sim aqui é para pegar o rico olha o broco vê ai que ele já faz travesseiro ó não amostra minha cama um pouco não amostra minha cama um pouco não não lá não tem interesse a ninguém aí eu estava dormindo a minha hora de almoço almoço? de manhã tudo deixado ai porra tem uma coisa agora nós mande esse nego vim para aqui de manhã se lasca hoje nós se lasca aqui ninguém dormindo eu não estava dormindo ai no bota nós vamos para recito todinho hoje vai se lasca não derruba os gaios ai não 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 tu está em guascajado sua porquira ai vou descarregar o caminhão agora veja direito ai olha onde tem outro ai eita se eu soubesse tu está pensando que eu chego lá na chácara e não dou um pau da peste não é? se eu soubesse que era lá em charles não no charles era para lhe botar ela na carroça é? é era porque o que tu faz com eu aqui bora 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 o que tu faz com eu aqui corta aqui ó corta aqui já cabe o caminho cabe bora 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 lá na chácara que eu não trabalho a galera na carroça porque aqui eu trabalho lá tu não faz o texto o que eu faço aqui o o o o o lá tu não faz não eu vejo lá você o que é que você anda roubando os guiné de charles maston e bebendo com cachorro que eu quero ir matando ó tu é charles não é charles não dá as costas não se tu chega lá com essa munganga tua com essa preguiça tua ai quem? charles manda eu e tu embora manda uma porra que eu só trabalho ele está vendo ai o regaço que eu estou fazendo ai tá olha o caminho o cara dirige uma porra o habilitamento desse só tira fora do Brasil para dirigir um carro pô galinhota é dentro de um trem ruim bora rapaz daqui para longe eu dou uns tabones pintados é sério o que pintado tem a ver com isso? ele que fica indicando para todo mundo que passa para cá para jogar pedra para as cajacas aí ele que indica o povo jogar pedra para as cajacas aí para eu me marcar ele se irmão com pintado eu vou dar uns tabones pintados hoje bora 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 trabalha porra é ele que indica o povo jogar pedra para as cajacas aí para eu me marcar bora caralho o que ali é um o tamanho de uai bandeira é um cachorrinho hoje é os cachorrinhos aqui é diferente eu não me giro nas costas ah agora aí você pega uma prisão perpétua bora rapaz o que eu estou vai descarregar no mesmo canto bora 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 vai logo agora é de lascar viu nessa longa bora rapaz não mexe de meu fogão não porque aí você vê briga aqui a guerra do iraca acabou volta para cá é sério essa longa estrada da vida e tu vai logo descarregar bora bora a esperança a esperança ai 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 vai me morder pica nessa vassoura no pé do cachaça a esperança de eu ser campeão alcançar o primeiro lugar será que tu pensa que tu sabe só deu tempo regaço a minha quem deixou essa brisa aqui sem aturamento sem o que? sem aturamento que que a cancela está fecada não está? é de nova rapaz é de nova ela deixei todo dia que ela vai para a escola e ela é o que? aluna ou o que? professora b a i t a me b e i em beteme mostra lá o que é que ele está lendo em beteme em beteme 2370 vai lá vai lá mostra lá o que é faz favor lê ai de novo b a i t vai lá de novo vai lá de novo eu sei aqui b a i t b a em beteme em beteme j a um creme j a um com 2370 se jogar na mega sena acerta na urra ai é pode jogar na mega sena esse 2770 ai para ver que não acerta 2370 2370 bora 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 vai descarregar o carro bora é virou o centro da escravidão bora rapaz vai descarregar o carro lá eu só vou descarregar e vira e barre para lá agora eu se aperto lá para lá manha num bairro vocês barrem fazendo monte para cá bora bai a correteza está não aí caivando né ele deve estar aí caindo 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 eu não quero que vida boa aí caindo bora rapaz caindo 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 ainda vou daqui a 40 quilômetros carregar essa mensagem vamos tchu tchu para moçã sério mesmo não gosto não pô de mexer nas minhas traseiras eu fico irado no saco a nós hoje eu vou dar uns sapos ali pintados naquele corno vixi fica aí dando gajada pintor não cuida de tua função não cuida de tua função não fica aí cadê ele mãe cadê ele mãe aham fica não cuida de tua função não e agora para dirigir essa festa aqui se não ligar o gpf eu vou te dizer valeu galera da loja e bota para arrombar que eu tu é lascado aqui é boi boi oh sofrimento ele dá certo na minha guerra eu comprei três